Vou começar este vídeo mostrando os cubos traseiros de uma Pajero Foo. Senhoras e senhores, estamos com uma Pajero Foo 3D ali e precisamos trocar o rolamento do cubo traseiro. Esse aqui é um calcanhar de Aquiles da Pajero Foo. Toda nave, toda astronave tem o seu ponto fraco, não é mesmo? E aí, a gente foi no catálogo aqui, olhou tudo, deu Pajero Foo 2006 e diante, olha aí, essa aqui é 2013 e ligou e tal, falando, não, é esse, é esse, é esse, beleza, beleza, vamos colocar a bambam, vamos, tirou o fora, tirou o velho fora, segue, e realmente ele bate tudo, 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 tiramos, chegamos de colocar esse aqui no lugar, chegou de colocar esse aqui no lugar, só que chegou na hora de parafusar, olha só, ó, O parafuso passou reto, gente, original, rosquei ali, bem mais fino, e o parafuso aqui passou reto. O rolamento do cubo traseiro da Pajero 3D é diferente. E a gente, aí falou, não, é o ano que é diferente, beleza, foi, buscou outra marca lá, de outro Pajero, outra, está aqui no chão ali, de outro ano, busca pelo ano, 2013, também não deu, busca um outro de outra marca, também não deu, busca um, dizia, segue antes, não deu, busca um, não deu, ou seja, todo mundo, inclusive eu e todo mundo aqui, o parceiro e as outras peças de distribuidora, tem esse cubo aqui, ó, igualzinho esse aqui, esse não tem, esse não tem, é diferente, ó, senhor, e descobrimos agora, aqui, mediu aqui, mediu ali, deu uma diferença gigantesca, olha lá, vamos ver quanto vai dar diferença aqui, vou medir com uma mão só, vamos ver, ó, ligação recebida, gravação interrompida, vamos lá, o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse intervalo e vamos medir aqui para vocês verem, ó, vamos medir aqui, ó, ó, certo, vamos medir ali, ó, e deu aqui, ó, aqui embaixo, ó, o zero é a medida, 10 milímetros, tá vendo, aqui esse zero é a medida de milímetro, o zero em cima é a medida de polegada, então aqui, ó, ó lá, 10 milímetros aqui embaixo, certo, muito bem, vamos medir esse lado aqui agora, vamos lá, eu, 12 milímetros, quilométricos 12 milímetros, senhoras e senhores, em folga de mecânica, 2 milímetros é uma, é uma, é uma distância interplanetária, eu diria, beleza, que folga mecânica, olha, a diferença, as folga são sempre na casa dos milésimos, né, dos décimos, e aqui deu 2 milímetros, certinho, ó, 2 milímetros, então, gente, não dá, não deu certo, a gente descobriu isso depois que montou o serviço, sei lá, 10, 12. Vamos fazer o seguinte, quer entender toda essa história, sai a caminhonete no meio do serviço, vou explicar pra vocês, ah, e outra coisa, eu vou começar o vídeo contando com a maior empolgação que iremos trocar o cubo, e vocês já sabem que não, sabe aquele filme que você, no final descobre que o vilão era pai do mocinho, que nem o Guerra nas Estrelas, então, aqui vocês já estão sabendo o final, eu começo, vou começar, olha, vamos trocar o cubo e tal, não sei o que, hein, pai, faça um negócio, tem uma Nissan, tem uma Nissan participando junto aqui, uma fronteira do programa de amortecedor, também eu explico isso, mas vocês vão conferir tudo isso, puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saltações! Caminhon, Caminhon! Isso aqui que eu vos falo, é o Netão, falamos direto da área do Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de Caminhonete Classe A, seu canal preferido, seu canal número 1, assista a um vídeo e fique fã, senhoras e senhores, pagina o futebol 3D, 3 torques, 3 portas, muita gente achar essa caminhonete sensacional, se eu tivesse um carro fazer trilha, acho que ele equipar uma dessa aqui, hein, curtinha, ágil, quanto o carro mais curvo, quanto o entre-eixo mais curto, melhor para fazer trilha, trilha tem aquela, que na, trilha tem sempre uma curva mais em 45 graus, né, em 90 graus para trás, assim, então quanto mais curto o entre-eixo, melhor de fazer curvas fechadas o veículo, sabe disso? Eu estou bem na frente aqui do vento, se eu estou na frente do vento, capaz de ele empurrar minha voz longe do microfone, então está aqui, ó, o Magírio Full botou 3.2, 4M41, o lendário 3.2 da Triton, excelente caminhonete, vamos fazer um serviço legal nelas, legal para caramba, mas vamos lá, que o que vocês querem ver é a caminhonete? Certamente que sim! Ó, primeira coisa aqui, já estamos arrancando o cubo traseiro, se, se cada, toda caminhonete, todo veículo tem seu calcanhar de Aquiles, né, eu diria que da Parreiro Full, como um todo, é o cubo traseiro, a quatro portas e a 3D aqui, ou as cinco portas, é o freio, é esse, enrolamento do cubo aqui, ó, esse enrolamento aqui, esse cubo, com tudo, você tira ele fora aqui, a peça está ali, eu vou mostrar para vocês, não está ali, daqui a pouco ela chega da PFI, entendeu? Isso aqui, gente, é impressionante, como essa caminhonete dá, tem vários vídeos de trocando esse enrolamento do cubo aqui no canal, mas vamos trocar isso aí completinho, show de bola, acho que até o Juju, o Zeba está com problema da dele, acho não, está sim, que eu falei com ele essa semana, foi com ele que eu falei, ó lá, cubo, olha, óleo da direção hidráulica, daqui a pouco eu vou baixar e vou mostrar para vocês o óleo da direção hidráulica, é, alinhamento, limpeza do painel frontal, correias externas, certo, aditivo do radiador, vamos trocar o aditivo do radiador, e para trocar o aditivo do radiador, a gente precisa fazer a limpeza do painel, limpeza do painel frontal, então a gente vai fazer isso aqui também nessa caminhonete, vocês vão acompanhar aquela limpeza do painel frontal que a gente faz aqui, e eu vou confirmar certinho a OS dela, e falar para vocês, então está aí gente, Fajero Full 3D, 4 mostradores Kayaba, olha aí, aqui na área do mecânico a gente usa e recomenda mostrador Kayaba, tá, Kayaba qualidade excepcional, original de muitas montadoras, montadoras que você às vezes nem sabe, usa Kayaba originalmente, que faz a Kayaba, vocês a Kayaba Ford de amortecedor, que ela faz amortecedor para edifício, anti-termórdio, desse termórdio Japão, precisa de um amortecedor do sistema anti-vibração, anti-tremor, certo, Kayaba fornece esse tipo de equipamento industrial, então tá ali ó, aquele mesmo, filho de Dona Salete, o menino mais chinesado, o menino chinesinho do mundo inteiro, essa aqui é a do Nenê, mas aqui tem o vídeo dela né, isso aqui tem a do vídeo dela, deixa aí, pode deixar aberto de novo, vou filmar daqui a pouquinho aí, tem o vídeo dela, então vamos lá senhoras e senhores, vamos acompanhar todo o serviço aqui, vamos dar uma olhada a tudo que vai ser preciso fazer, olha o pneuzão dela aí, e o caixa legal dela, que é isso né, ela tem uns pneuzão da mesma, da outra pageira ó, aro 18 ó, 2.65, 60, 18 né, e é um carro bem curtinho, ó, é isso que eu falei, carro curtinho, sensacional para a trilha, 203.000 km rodados tá, né, então que ano de quilometragem, vamos lá então, 13.13, 3.2D, 203.310 km rodados, famoso revisão de 200.000 km ali, vamos trocar olhos também, de parte de baixo, vamos fazer tudo, show de bola? Vamos lá, hoje é segunda-feira, cubo traseiro removido, como eu falei para vocês, a peça é completinha, cubo com rolamento, com suporte, parafuso, vem desse jeito aqui ó, desse jeito, e do Juju, fora para ele, coloca o PFI, ó, tá até rustinho, ó, você sente na mão aqui ó, então tá ali ó, certo, já tá removido, vamos colocar o novo, olha aqui, o aditivo do radiador tá sendo drenado, vamos agarrar na orelha, certo? A Nissan tá fazendo o diagnóstico dela aqui, ó lá, ó o ganchinho segurando a suspensão, tranquilo, ó ali ó, a ferramenta ali, para sacar o amortecedor, acho que eu vou fazer o vídeo dessa Nissan junto com o dessa Marocca, vou ver que serviço vai ser na Nissan aqui, para a gente falar, beleza? Então vamos lá, senhoras e senhores, começou a drenagem do óleo aqui, da água do aditivo do radiador, e vamos agarrar-se na orelha. Como eu falei para vossas senhorias, olha só, complexo a peça, da PFI, completíssima, que peça bem acabada, já apresentei ela em outros vídeos, né? E vocês conhecem o protocolo Águia, olha a limpeza que foi feita aqui no espelho, tudo certinho, vamos encaixar agora, para colocar a peça nova dentro do ambiente higienizado, que é assim que nós trabalhamos aqui no protocolo Águia, sensacional, não é mesmo? Olha a peça no céu ali, vou mostrar a caixa para vocês da, 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 ó, um detalhe aqui ó, o aditivo do radiador é verde, então você tem que trocar por um verde também. Olha o que eu falei para vocês aqui, PFI, registro dos Estados Unidos, é peça americana, olha lá, cubo traseiro da Pajero Full, olha isso, dá lá, show de bola, as correias externas, essa camionete tem problema de correia externa, né gente? Impressionante, né? Problema não, problema não, ela, não é que é problema, na verdade, deixa eu corrigir, ela só aceita original, tá? Só aceita original, essas correias externas aqui, só aceita original, inclusive o W97 falou assim, ah, o que você prefere, correias avulsas assim, né? Que aqui, três correias, ou a correia PK, gente, a indústria mundial, adotou a PK, certo? Adotou a PK, olha, tem essa frontinha aqui ó, por enquanto aqui nessa frontinha é só, só, serviço de amortecedor só, certo? como eu falei pra vocês, o cliente já falou que mexeu em várias coisas, e aí não tem como a gente fazer um vídeo revisão, vamos ver o que que é, foi interessante, eu conto pra vocês, se a gente olhar aqui ó, ela é PK, vamos ver, Cadê a correia? Tá no alto aqui, olha lá, é lá embaixo ó, olha lá a correia lá, aí ó, então vocês estão vendo, a indústria adotou a PK, né? Toyotismos, Toyotismos a parte, beleza? Mas, isso não denigre, não, não denigre em nada a qualidade desse motor, só reflete o tanto que ele é bom, certo? E a quanto tempo ele é bom, então é isso aí ó, vamos continuar nesse revisão aí, sensacional né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Olha lá. Aí. Toda raspada, tá vendo? Aqui não tá raspada, ó. Aqui não tá raspada, ó. Esse outro lado aqui, ó. Todo raspado. Então, ó. Pegar ali, ó. Olha lá. Agora me fala. Como é que descobre um trem desse aqui? Se não é nóis. Modéstia pá. Aí. Tirando isso. O coxinho aqui, tão ruim. Que colocaram, que ele não dá per direito. Aí que pegava mesmo. E aí, gente. Isso aqui, essas... Não vou nem falar marca disso aqui, não. Porque não tem nem marca. O cliente falou que trocou amorcedor. Que trocou essas peças. Caras de direção. E botaram das piores marcas do mercado. As vezes não é nem culpa dos mecânicos, tá? Nem culpa do mecânico. As vezes é culpa da peça mesmo. As vezes não tem disposição. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, não tem disposição. A gente vai tentar... Tentar... Diminuir o tamanho dessa arruela aqui. O cliente tirar um pouco dessa arruela. Colocar umas buchas melhores aqui de pneu, alguma coisa. Olha lá. Tá até desgastado aqui já. Olha aí, ó. E você vê que a peça é nova, né? Vocês estão vendo que a peça é nova, ó? Não tá suja mesmo, ó. A peça é nova, gente. A gente falou que trocou semana passada. Ó, você vê que não é velha a peça, ó. Olha aí. Só que é de péssima qualidade. Já tá palavrado com esse cliente. Nós vamos tentar tirar o barulho aqui, certo? Vamos dar um jeito aqui com alguma coisa. E ele vai pedir... Vamos dar um listo de peça original pra ele pedir na Nissan pra trocar. Aí ele vai... Vamos botar a camada pra rodar. Ele pede as peças. Depois vem e faz o serviço completo. Beleza? Então, gente. Qualidade de peça. Já até falei nesse canal sobre isso. Qualidade de peça está complicando demais a manutenção automotiva. E olha o que teremos em breve aqui. Não sei se eu faço um vídeo, se eu não faço. Motor Volkswagen quebrou o bloco, ó. Ó a loca que abriu aqui. Quebrou... Vê lo que a gente tá vendo aqui, ó. Quebrou um pistão. Quer não? Pistão não, né? Quebrou uma biela. Olha lá. Quebrou a biela. E fez esse piseiro aí. Então, vamos ver se a gente arruma esse buraco aqui. E se arruma esse motor aí. É carro de cliente, tá? Carro do filho de um cliente. Até falei isso... Acho que falei isso... Num lado de uma área de membros. O motor de um carro de cliente quer chegar. Tá aí, ó. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na revisão da Pagerinho. É Pagerão. Isso aqui é Pagerão, hein? Não, é Pagerão, não. É Pagerãozinho. Isso aqui é Pagerãozinho. Certo? É o menino chinês. Olha o olhar dele, gente. Indo fazendo a drenagem do óleo diferencial. Olha a elegância. Charme. Habilidade na movimentação dessas mãos. Filho de Dona Salete. Vamos seguir nessa revisão aqui. Vai trocar tudo, tá? A parte de óleo aqui vai trocar diferenciais, direção. Olha a direção, nós vamos olhar daqui a pouco. Após a limpeza do painel frontal, olha aí. Olha lá o detalhamento. O deteio. Olha o deteio. E aí vamos fazer o seguinte. Vocês tiveram um plot twist, né? No começo do vídeo. Sabendo do cubo. Mas boas notícias. Ótimas notícias. Conseguimos. Ao que tu dica, temos um perfil num outro fornecedor aqui da cidade. Jogão correu lá pra confirmar. Se der tudo certo, vamos colocar um ali. Tranquilo? Olha o radiador aqui. Já tá lavado. Vocês viram a limpeza do painel frontal. O radiador tá lavado. E olha isso aqui. Menino chinês, você trocou o óleo da direção? Trocamos. Olha lá. Menino chinês. Eu sou isso. Tava queimado o menino chinês? Tava feio. Tava feio? Vem aqui chinês. Conta aqui. Ô China, na sua opinião. Tem que trocou o óleo da direção ou não? Ou pode durar eternamente? Trocar, né? Tem que trocar, né? Senhoras e senhores, vocês preferem acreditar no menino chinês ou no Boris Boris? Boris Boris falou que a direção não se troca. Não, ele não disse. Não disse? Então escuta. Mas ela tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido. Também não se substitui. Vira aí? Nem o Homer Simpson aguenta o Boris Boris. Olha lá. Olha lá. Olha o óleo novinho. Fez aquela diálise. Olha só a limpeza do painel frontal aqui. Olha a lavagem do motor aqui, ó. Olha lá o painel frontal aqui, ó. Olha só. Ó, que parceiro aqui também, ó. Olha lá. Olha aí. Então, a limpeza do painel frontal é limpar tudo aqui. Limpa a frente. Limpa. Foi feita uma lavagem do motor. Foi feita uma lavagem do motor aqui, ó. O aditivo do radiador novo. Radiador também lavado. A grade foi removida. A grade de ela também está sendo lavada. Vai colocar ela aqui também higienizada, certo? Óleo de diferenciais trocado, ó da direção. Então, senhoras e senhores, é aquele nosso pacote de revisão aqui. Então, foi um serviço localizado, é? Correias. Radiador. Painel frontal. Cubo. Óleo da direção. Óleo de diferencial. Show de bola, né? Ah! Fez o balanceamento do protocolo Águia. Olha aqui. Ó o balanceamento de roda lavada. Balanceada. O jeito tem que ser, as quatro, ó. As quatro rodas aqui, outra ali. Ó, uma ali, uma aqui e as outras lá. Menino do chinês, aqui na Nissan, seguindo o protocolo Águia mesmo, que mexeu lá na frente. Está dando uma regulagem de freio aqui para o cliente, ó, senhoras e senhores. Então, ele realmente, ele estava aqui agora, nós estávamos conversando. Aí ele falou que mexeu e trocou e tal e devia ter vindo aqui logo na primeira vez e duas despesas. Até que a direção trocaram para ele. E, infelizmente, vai ter que comprar tudo novo original agora. Não tem uma marca boa, não tem uma marca Axios, uma marca Kayaba, esses kits, amortecedor tem Kayaba. Vou ver se a Kayaba vai lançar esses kits de caminhonete aí. De carro baixo, está lançando a linha Classic da Kayaba, aqui na Águia do Mecânico que a gente usa, recomendo para os amortecedores Kayaba. E a Kayaba lançou a linha Classic. Na linha Classic atende o amortecedor com kit completo para vários carros, o famoso carro baixo do Brasil. Então, vai trocar amortecedor, coloca aí. Vamos ver se vão trazer para caminhonete essa linha Classic de kits de suspensão, de amortecedor. Então, o menino chinês já montou aqui, deixa eu ver como é que ficou a montagem do menino chinês, olha lá. Fui o pescoço aqui do negócio, a gente vê. Olha lá. Então, é isso. Vamos lá, então. Não está morto quem peleia, já diz o gaúcho, né? Aí, senhores, meus dados estão cumpridos. Vamos trocar. Rapaz, fizemos uns contatos aqui, umas pesquisas de catálogo, fizemos uma equivalência de peça, um cruzamento de informações e descobrimos pela conversão qual peça que daria. Então, os catálogos eles marcam por ânimo, gente. Então, anota aí você, essa caminhonete, o cubo dela é por aplicação mesmo, tá? A Pagero 3 portas, 3D, tem... A Pagero 3 portas tem... O cubo traseiro é diferente. Vai trocar, pede o da caminhonete. Não vai pedir que é igual a da Pagero 4 portas, que não é, tá? Ou 5 portas. Já que essa aqui é 3 portas, as duas de entrada e mais a traseira também conta, a Fua é 5 portas, né? As 4 dos passageiros e mais a tampa traseira. Beleza? Então, fica aí registrado este momento pra vocês aí. Tá ouvindo? Mas agora vamos agarrar na orelha, que esse carro é pra hoje, hein? Não tem que alinhar ele ainda. Já tá todo mundo agarrado na orelha aí, ó. Redundância do protocolo Agni. Menino chinês conferindo a conferência, certo? E olha aqui, ó. Tem uma bucha aqui, ó. Tem uma rosca do peito de aço que tava estragada. Olha lá. Essa aqui tá boa, ó. Olha lá. Essa aqui tá boa e essa aqui tava estragada, certo? Vamos reabrir e vamos colocar aquela bucha roscada, que eu já mostrei pra vocês em outras situações. A gente fazendo isso. Por quê? Porque aqui a gente, quando acha o carro com esse tipo de problema, a gente vai e corrige. E se eu não tivesse o canal no YouTube, o cliente nunca saberia, né, gente? O cliente nunca saberia que a gente colocou uma rosca pra ele ali. Então, naquele curso que eu fiz de câmbio automático do César Hanauer. Fala nisso, você já se inscreveu no canal do César Hanauer? Ele é uma autoridade de câmbio automático a nível nacional, mas independente disso e acima disso, ele é um homem de Deus. Ele tem um canal no YouTube de evangelismo. Eu gostei que vocês se inscreverem no canal dele. Eu vou deixar esse link aqui para o canal dele, ó. Esse link para o canal do César Hanauer. Vai lá, se inscreve e fala, ó, vem pelo canal do Netão. Vai lá, deixa a moral pra mim também. Beleza? E no curso de câmbio automático que eu fiz com ele, ele disse uma frase pra mim que eu trouxe com o protocolo Águia. Que é, deixe sempre o cliente se devendo. O cliente sempre tem que ficar se devendo. Entregue pro cliente muito mais aquilo que o cliente pediu. E alguém tá fazendo aqui. O cliente contratou os serviços, vocês acompanharam. E tá ganhando tudo isso que já viram. E mais aqui, os dois filhos de Dona Salete. Olha isso, hein. Olha o privilégio. Os dois filhos de Dona Salete colocando a bucha buscada lá. Olha que privilégio desse cliente, tá vendo? Os filhos de Dona Salete. Os meninos mais de ouro do mundo inteiro. Não ri não, Cristina. Faz força, meu filho. Não ri não. Beleza? Tá aqui, ó. E esse lado aqui. Muso George. O George aqui, tão agarrado na orelha, tão ali montando o cubo. Então, pit stop a gente entregar, ó. 5 horas e... 17 horas e 20 minutos. Essa... Essa incerteza... Como é que a gente fala? Essa imbróglio, né? Foi o imbróglio, essa aplicação do cubo. É... Atrasou o meio de campo. Senão já estaria até pronto. Mas não tem problema. Vai dar tudo certo. E aqui o menino chinês aqui. Vai fazer a redundância agora. Ele vai conferir a conferência. Vai olhar e vai ver tudo. Olha a habilidade, seu filho. Olha como é que segura essas ferramentas. Vai lá, chininho. Garra na orelha, meu filho. Vamos fazer uma tomada noturna. É a primeira do BDA? Acho que não, né? Já fizemos tomada noturna. Já não estou lembrado. Olha aí. Show de bola, hein? É uma Pajero Full... Menor. Estou olhando aqui, ó. Monocoque dela... Idêntico. Não, deve ter alguma diferença, né? Que o rolamento do cubo tem diferença. Agora, gente, vamos falar a verdade. Por que essa diferença? Não encarece. Não vai encarecer a construção do veículo? Não é melhor compartilhar a mídia de peças? Não é isso que é sempre melhor na indústria? Então... Não sei. Algumas coisas que a gente não consegue entender. E uma diferença... Né? Roda aro 18 igual. Por que mudar o parafuso do cubo? Mas, no final das contas, conseguimos a peça. Vocês viram? Colocando o novo ali. Fizemos uma força-tarefa aqui para terminar ela. E pequeno samurai aí, ele... Já está agarrado na orelha, alinhando. Falando em alinhamento... Você que é dono de oficina e pretende melhorar o seu atendimento... No seu auto-center, na sua oficina... Pense em fazer um curso de alinhamento. Sim. Como você sabe, eu comecei a minha vida como alinhador. Eu fui profissional alinhador e aí fui passando... Até chegar aqui no detão da vida do H4x4. E o atendimento, quando você manja... Você conhece o que é alinhamento, cambagem, casta, convergência, divergência... O que faz o pneu cantar, desgaste de pneu. Quando você entende isso, você melhora muito o atendimento da sua oficina. Então, você é dono de oficina mecânica, quer melhorar o profissionalismo... Pense em fazer um curso de alinhamento. E eu digo e recomendo o curso do Nonato Alinhador. Sim. Este curso aqui, ó. Eu fiz o curso, Pequeno Samurai também fez o curso. Muito bom mesmo. Eu tenho uma live com o Nonato aqui no canal. Então, senhoras e senhores, pensa... Você que é da área, pense em fazer esse tipo de curso aí. Melhorar o seu profissionalismo, beleza? Nós usamos aqui esse famoso alinhamento a laser. Que é, na minha opinião, um dos melhores aparelhos que tem. Claro, existem os computadorizados, os 3D, que são ótimos. Mas esse aqui, gente, medida é medida. O que importa é tirar a medida. E esse aqui tira exatamente, ó. Um laser lá no painel e faz as medições. Certo? Gostou aí, senhoras e senhores? Show de bola. Vídeo de Mitsubishi. Galera, três diamantes ficaram impossíveis agora. Descobriram mais uma. Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu vou ser sincero aqui. Eu acho que eu não me lembro de ter trocado esse cubo nessa pageirinha do Três Portas aqui. Não me lembro. Pageirãozinho. Do pageirãozinho Três Portas. E agora é bom saber que ela tem o cubo específico. E que agora é muito subjetivo do canal, também tá sabendo. Tem cubo específico da pageira 3D. E deve ter algumas outras peças. Repetindo o que eu falei. Não, você repete muito. Mas, gente, vamos falar a verdade. Qual é a lógica de mudar um cubo? É só pra encarecer projeto, encarecer o aftermarket, não ter peça disponível. Ainda bem que tinha um, a única, um dos moicanos aqui, um distribuidor parceiro nosso aqui. E conseguimos resolver o problema do cliente, né? Se não, teríamos que fazer sabe o quê? Colocar a peça usada de volta. Pedir a correta. Pra quando chegar, nós vamos fazer de novo. Claro, o cliente não teria nenhum ônibus de mão de obra. Se chegar nesse ponto, o cliente não paga a mão de obra. Ele vai pagar só a mão de obra quando chegar a peça nova. E ele vai pagar só uma mão de obra. Ou pagaria uma hoje, ou pagaria uma quando chegasse. Eu prefiro que pagasse quando chegasse a nova. Beleza? Já deu like no vídeo. Comenta aí. Fala pra mim o que você acha desse cubo específico, dessa camionete. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho